Olá, Bernaticos! Tudo bem com vocês? Vamos de resenha. A resenha de hoje é um realinhamento capilar da Inova Profissional, tá? Bebetox Coconut, tá? Que é um botox aí, free formol, zero formol, que é simplesmente sensacional. Pra quem me acompanha sabe que eu fui na Fast Hair e eu trouxe alguns produtinhos, tá? Para trabalhar no salão e para trazer resenha pra vocês também, pra vocês conhecerem marcas novas, né? Como vocês sabem, me conhecem, eu gosto muito de trazer algumas marcas que vocês ainda não conhecem, que não tem a resenha no YouTube, né? Pra vocês passarem a conhecer e se apaixonar como eu me apaixonei com esse botox, tá? Ele é simplesmente free formol. Mas antes do nosso passo a passo, que teve um diferenciado aí, tá bom? Aquele diferenciado da preguiça, né? Mas no final deu tudo certo? Não se esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar esta bendita sinetinha E é claro, segue lá no Insta, tá? Porque a gente já voltou com as nossas postagens, certo? Mesmo estando bugado, mas a gente está tentando, tá bom? Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Vem comigo! Bom, eu vou usar esse botox aqui, tá? Que eu comprei lá na FestiRé Que é da empresa Innova Profissional E esse é o Coconut Bebetox, tá? Ele é uma máscara redutora de volume Eu já usei esse botox no cabelo de Kailani E eu achei que ele deu mais uma hidratação do que um alisamento Mas diminuiu um pouco o volume do cabelo dela, tá? E a minha intenção aqui para aplicar esse botox no meu cabelo é justamente isso Diminuiu o volume Porque vocês viram aí no antes que essa parte de cá está bem ondulada, né? Porque eu dei a progressiva sozinha Então, vamos lá começar a aplicar Ele é fir-formol, sem formol Não tem cheiro forte, tá bom? E eu vou colocar Ele é consistente, tá vendo? E eu vou colocar a quantidade que eu vou usar para o meu cabelo E para o chão também, né? Aqui na cubuquinha Se precisar Eu pego mais Tá bom? E vamos que vamos Eu melei o chão Tá aqui na minha cubuquinha o botox Eu acho que eu coloquei muito Tá? E vamos que vamos E vamos que vamos E eu vou deixar agir, ele pede pra ficar no cabelo, de 20 a 40 minutos, tá? Minto, de 20 a 30 minutos. Então eu vou deixar agir 30 minutos. E vou retirar. Pede pra tirar uns 50% é o que eu vou fazer, tá? Então eu vou deixar aqui. Meu cabelo agindo esse tempo, né, de 30 minutos. E vou retirar, tá? E vou vir com a parte de secagem e depois pranchar, como eu faço normalmente quando é um Botox. Tá bom? Então, até daqui a pouco. Então, meninas, sobre o Botox de ontem. Eu deixei o cabelo secar o natural. Eu já tinha terminado de aplicar tarde, então eu fiquei com príncia de secar o cabelo. Eu acabei deixando o cabelo secar natural pra depois vir pranchando. Mas aí eu resolvi colocar na touca. E eu tirei agora de manhã. E olha como tá. Tá vendo? Tá com brilho. Sensacional. Olha. Vou mostrar pra vocês como é que tá atrás. Tá? Vai aparecer sim. É claro que eu não escovei pra ativar o alisamento. Mas, olha. Eu achei que deu uma melhorada legal. Eu... Eu agora vou pranchar o cabelo. Eu agora vou pranchar o cabelo, gente. E... Eu agora vou pranchar o cabelo. Eu vou pranchar o cabelo. Olha vocês. Teve um pequeno diferenciado aí da preguiça. Porque eu acabei deixando o meu cabelo secar natural. Depois que eu fiz todo o processo do Botox, eu acabei deixando o cabelo secar natural. Coisa que eu nunca faço quando é um alisamento, tá? É muito importante você secar o seu cabelo com o secador, né? Fazer aquela ali, aquela escovação ou uma pré-escovação pra você vir com a prancha, tá? Pra poder aí ajudar a ativar o alisamento. Geralmente quando é o cabelo mais crespo, eu faço realmente uma escova bem elaborada e venho com a prancha. Mas dessa vez no meu cabelo, como a minha intenção era mais diminuir o volume, né? E as ondulações, como vocês viram aí, que tava no cabelo, Eu acabei deixando o meu cabelo na preguiça e também por causa de uma dozinha no ombro que eu tô sentindo, tá? Isso é coisa de cabeleireira. Deixei o cabelo secar natural. Quando eu resolvi pranchar o cabelo, já era quase nove horas da noite, o cabelo ainda tava meio úmido aqui assim, tá? Foi que eu peguei e coloquei o cabelo na toca e no outro dia foi que eu vim pranchar o cabelo, tá? Pranchei meu cabelo em mechas finas de 10 a 15 vezes na temperatura de 200 graus, tá? E o resultado é esse que vocês viram, né? Que vocês tão vendo aqui. O cabelo tava bem pranchadinho, bem alinhadinho depois da prancha. Esperei a minha cabecinha esfriar e lavei o cabelo e fiz a minha pré-química como de costume, tá? E, gente, depois que eu tirei, o resultado é esse daí que vocês tão vendo. Cabelo tá bem alinhado e olha que eu só fiz fazer a escova, tá? Do meu jeitinho, com o secador e coloquei na toca. Não precisou eu pranchar o cabelo novamente. O cabelo está bem alinhado. Gente, o cabelo está alinhadíssimo, né? Então, esse Botox, ele além de dar uma hidratação perfeita, ele alisou muito bem os meus fios. Lembrando que duração de Botox é apenas um mês, tá? Não é como uma progressiva que lhe dá aí de 3 a 4 meses de alisamento, tá? O Botox, não. O que ele vai fazer? Ele vai ajudar a realinhar seus fios, a diminuir o volume e dar uma hidratação. Esse Botox aqui, da Inova Profissional, que é o Bebetox Coconut, ele fala que ele é uma redutora de volume, repositor de massa, realinhamento capilar, maciez e brilho intenso. E ele é free formol. Não tem nenhum formol. A empresa tem um outro Botox, tá? Que ela, ele é com formol. Mas esse aqui é orgânico, certo? Não tem formol. Não tem cheiro forte, tá? É um Botox que não é denso, como os outros que eu tenho aqui, que são bem densos. Ele é assim, mais assim, como se fosse uma hidratação. Ele é puxado, né? Para hidratação. Um Botox bem emoliente, gente. Esse Botox rende demais, demais, demais. Eu coloquei muito no potinho e acabou sobrando. Só que a gente não guarda sobras. Eu acabei tendo que jogar fora. Mas ele rende muito, tá? Tem um quilo e eu paguei com preço de feira. Eu paguei 50 reais nesse Botox. Mas eu fiz uma pesquisa e ele custa entre 80 a 100 reais, tá bom? É da empresa Inova Profissional. Eu já usei... Eu não. Minha mãe já usou um kit de para crescimento dessa empresa. E é simplesmente sensacional, tá? E eu resolvi trazer esse Botox pra vocês. Ele fala aqui que ele é um realinhamento. Reconstrói os cabelos tornando saudáveis, sem frizz macios, com brilho intenso e duradouro. O modo de usar dele, você vai lavar seu cabelo com shampoo, vai secar 80%, vai aplicar, mexa, mexa no cabelo todo com o cílio aí do pente fino, estando bem alinhado. Deixa agir de 30 a 40 minutos, tá? Você vai retirar 50% e vai vir pra sua escovação e pranchada, né? Prancha, mexa, esfina de 10 a 15 vezes. Temperatura da prancha vai depender do seu cabelo. Se ele é fino, se ele é grosso. O meu cabelo eu pranchei em 200 graus, tá bom? É uma coisa que eu quero ressaltar aqui a vocês. Se vocês foram fazer abertura de cachos com Botox, não escova e nem pranche, tá? Seca com difusor, faz, deixa lá o tempo de pausa, retira todo o produto do cabelo. Não retire 50%, retire todo o produto do cabelo se for abertura de cachos. Retire todo o produto do cabelo, finalize o cabelo e use o difusor. Não seque e nem pranche, porque senão, possa ser que alguns fios venham alisar, tá? Então, fica aí a dica pra vocês. Gente, esse Botox simplesmente é sensacional. Ele não incomoda, não tem cheiro forte, é bem hidratante, bem emoliente. Você consegue passar ele no cabelo todo, sem preocupação nenhuma. Não irrita, não coça, não arde o couro cabeludo, nada disso, tá? A retirada dele é super fácil e você já sente que realmente ele deu uma reconstruída. Foi isso que eu achei nos meus fios. Ele deu uma reconstruída nos meus fios. Gostei bastante, fora o alisamento que ele deu, tá? Ele realinhou meu cabelo totalmente como eu queria e tirou o volume, que era o que tava me deixando chata, tá? Que tava me estressando, era esse volume do meu cabelo, tá? Tá aqui mais uma dica pra vocês, tá bom? Eu vou deixar um Insta da Innova Profissional pra vocês, tá bom? Não é parceria, não. É porque eu sei que vocês não vão achar facilmente esse Botox, então eu vou deixar o Insta dele aqui pra vocês, tá bom? Pra vocês irem lá, dar uma olhada. Se se interessarem, cumprem, que eu sei que vocês vão amar, tá bom? Então, isso aí, mais uma resenha pra vocês. Se gostou, não se esquece de tá lá aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, ative esta bendita sineta pra que o YouTube lhe avise que eu estou na área. E é claro, né, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores.